Música O Wise Cosméticos presente na Beauty Fair 2015 Eu estou com o Cláudio Machado, que é o diretor comercial da Wise E vai falar pra gente dessa inovação em cabelos que ele está trazendo aqui pra Beauty Fair Saindo do liso e indo para o cabelo cacheado Beleza Black presente na Beauty Fair Fala pra gente então, Cláudio, dessa inovação Ótimo, realmente atendendo a demanda do mercado Que a gente percebeu que muitas pessoas já queriam realmente realçar o seu cabelo já cacheado Ou até mesmo trazer pro cacheado Saindo de uma progressiva e cacheando o cabelo Pensando nisso, o Wise Cosméticos então lançou de primeira mão Nós somos então o primeiro do Brasil a lançar uma linha completa pra cabelo crespo e cacheado E estou falando de Beleza Black Está simplesmente conquistando o Brasil Hoje já mais de 18 estados brasileiros E nós estamos fazendo sucesso por isso Que a gente consegue devolver a beleza natural deste cabelo Que é lindo cacheado, como vocês veem aqui do meu lado Coisa linda Não precisa mais alisar, meu irmão Não precisa mais essa ditadura do liso Podemos sim manter o cacho Ou até cachear esse cabelo Que está agora aí esperando Uma empresa que pudesse olhar pra ele Nós olhamos e a Wise Cosméticos aproveita a Beauty Fair, que é a maior feira do Brasil Pra lançar a maior marca do Brasil pra cabelo crespo e cacheado Beleza Black Agora Cláudio Beleza Black é já sucesso E quem quiser fazer parte dessa equipe, como que faz? Ótimo Como eu disse, nós estamos situados em Salvador Estamos em todo o Brasil Só que nós precisamos de muitos distribuidores Porque tem muitos salões no Brasil inteiro Através das redes sociais Estão querendo o Beleza Black Então nós estamos com uma proposta simplesmente extraordinária e única Pra quem quer fazer parte dessa equipe de sucesso Dessa história maravilhosa que nós estamos montando Então você que quer ser um distribuidor de sucesso Com uma alta lucratividade E uma assistência direto da indústria Que nós somos indústria Você pode acessar o site www.belezablack.com.br Ou no nosso Facebook A página oficial Beleza Black Brasil E falar com a gente Que vai ser um prazer fazer uma proposta Com certeza irrecusável pra você que quer se unir a nós E a todos os salões também que querem realmente inovar Nesse momento que falam de crise Para com isso Crise nada Com Beleza Black não tem crise Coloque Beleza Black no seu salão Vamos começar a deixar essas mulheres brasileiras Cada vez mais lindas E os homens também Com esse cabelo Black Afro Black E vamos fazer realmente uma reviravolta No Brasil com Beleza Black Você é salão de beleza Nos procure também no site www.belezablack.com.br Ou no Facebook Beleza Black Brasil Sempre o Beleza com dois Es Pra você encontrar realmente O verdadeiro, original E o único Beleza Black Com certeza Porque beleza É Beleza Black Música 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 Música